Hoje em dia todo mundo procura tranquilidade, segurança, né Ramon? E o que a Seminovos Movida oferece para o cliente? Lívia, a Movida é a única que oferece um ano de garantia totalmente grátis para os nossos clientes. Mais de 300 carros em estoque e o IPVA 2022 totalmente grátis. Olha, então feliz carro novo para você começar o ano novo. Estou chegando aqui na Seminovos Movida em Betim. E, gente, olha só essas ofertas incríveis que você preparou para hoje, hein? Semana quente para a gente, Lívia. Quentíssima. Fiat Uno 2020 a partir de R$ 49,490, Lívia. Carro compacto, econômico. Agora, se você, gente, quer aí um carro utilitário para você trabalhar, olha só essa Fiorino. Super oferta para quem quer começar o ano fazendo um trabalho novo. Isso aí. Fiorino 2019 a partir de R$ 72,990. Agora, um carro aí, um sedã para sua família, confortável, olha só esse Onix, gente. Onix Plus LT, R$ 73,490, só na Movida. Isso mesmo, não perde tempo e venha garantir o seu feliz carro novo aqui na Seminovos Movida. Preço de Seminovo, tranquilidade de zero quilômetro. A vida é para ser movida. Vem para cá.